Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. E nesse vídeo aqui eu vou trazer duas notícias do universo gamer. Uma delas, a primeira diz respeito ao GTA VI. É, o tão aguardado GTA VI, todo mundo na expectativa. O GTA V já vai para a sua terceira geração de videogames, que ele vai estar presente. E finalmente tivemos aqui um rumor muito forte, segundo o insider Tom Henderson, que é um cara bem respeitado aí no meio, dizendo que o jogo não deve chegar antes de, acreditem, 2025. Ainda faltam no mínimo quatro anos para a gente aguardar para poder jogar o GTA VI. Pelo andar da carruagem, que a gente não tem nem fumaça do GTA VI de concreto, referente ao seu desenvolvimento, de fato, próximo é que não está. Então, pode ser que essa, de fato, seja aí uma data razoável. Não é a que eu queria, nem que a maioria com certeza queria ouvir, mas vamos ter que aguardar bastante ainda o GTA VI. E o rumor dá conta também que a ambientação vai ser uma versão mais atual de Vice City. Informação extra também do insider Tom Henderson. E como eu falei, ele é um insider conceituado no mercado. Para quem acompanha aqui o Superação sabe que normalmente eu não trago rumores, mas nesse caso aqui, se tratando de GTA VI e sendo o próprio Tom Henderson falando, de repente pode ter um fundo de verdade por trás disso aí. Vamos aguardar os posicionamentos aí da Rockstar Games, porque não deve acontecer tão cedo como eu falei. E a outra notícia é nada mais, nada menos, que a informação é que um remaster de Soul River pode estar em produção e que o anúncio aconteceria ainda esse ano de 2021 durante um grande evento. Será que é no próximo State of Play? Vamos ficar ligados. Para quem não sabe, esse que é o segundo jogo da franquia Legacy of Ken e trazia como protagonista o Raziel, que é o filho do Vampiro Ken. E o bacana e inovador na época para esse jogo é que você fazia mudanças de plano espiritual para material para poder avançar na história e ajudar a resolver os puzzles, os enigmas que aconteciam e alguns deles eram bem difíceis de conseguir resolver. Ainda trazia uma trilha sonora muito marcante, então é um jogo que eu vou adorar jogar novamente com a tecnologia atual aí na nova geração. E a fonte dessa notícia, que está no Twitter, é do Insider Special Nick. Não entendi o que ele falou. Não sei se assim a pronúncia correta e ainda não está claro também se vai ser uma remasterização ou se um remake, ou seja, um jogo feito aí do zero. Então vamos aguardar para ver se a gente vai ter de fato a confirmação oficial pela Crystal Dynamics do anúncio oficial desse jogo que eu vou sinceramente ficar maluco se for verdade porque é um dos meus jogos preferidos. E para vocês aí, o que vocês acharam da informação do GTA VI só lá para 2025 e sobre esse possível remaster remake do Soul Reaver? Deixa nos comentários, queria ouvir vocês também. No mais, galera, agradecendo para quem puder deixar aquele like bacana. Se você é novo por aqui, esse é um canal que eu trago notícias, dicas e gameplays, então fica o meu convite para você fazer a sua inscrição. E no mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro. Até o próximo vídeo live. Valeu!